Música Sobrou a lama no chão do açude que é vapor Quando a seca chegou e estourou em concertão O grão vingou mal nascido, sem tempo de ser nutrido Perdeu seu sal e seu amigo virou no trígito Então se chega o patrão, fazendeiro poderoso Usurado e orgulhoso, que quer ser rei, mas é ladrão E diz, na minha fazenda, tudo que busca tem renda Não vou fazer oferenda, tratei tão de se arribar Vou buscar a retirança, colher os grãos da bonança Vou morrer em outro lugar, em rima do que é meu Cada grão que se colheu, nasceu pra me alimentar O releventão caiu no coração do menino E fluiu no mal destino, que igual não conseguiu A plantação já perdida, o mó de cala da lida O zóio, minando a sofrida, cima do soco de rio Igual a fome no dente, no bote de uma serpente Que azeda o doce do fruto, briga de pão com a agulha Pissarra quando flagulha, no casco, nos bichos brutos Sou avô do canto agreste, corda de brindura, ceia Vida seca no nordeste, beijo de vaca, peixeira Minha senha é canirana, cigana e eu destaca Na corta dura da roupa, na cara do antacos Sou feio no espírito da rei A boiada que se aparta, não nasci pra ser a carta E me dei, pesado por lei E me dei, pesado por lei Presidência de meia feira, me virei na precisão Minha última cangaceira, continuou tua vida Fazer um acesnador, que virou assombração E gritando sobrevou-me, na casca deu meu nome A enraça durou o ferro, quebravou Santos Corrais O colônio mais mandando, sob o suprano Fazer um acesnador, que virou o ferro E me dei, pesado por lei 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 Me dei, pesado por lei 5 seteano, que virou o ferro E de mim, pesado por lei E me什ava por lei Muita b assurram Ah! Seja Lando Da Lando Seja as e é mas E Juiz Que usa bem leite e sabiá O escurigo doce, grande eiro da colher Palavareta dos vagalúdios, espalha do ar O escurigo doce, grande eiro da colher Palavareta dos vagalúdios, espalha do ar E de tanto sofrer bom, a casca desse meu nome Aí rasga, virou ferrão Quando a força dos burrais, do palavão da espantão Só tem somão e de trás, um enxame de Lampia O escurigo doce, grande eiro da colher Palavareta dos vagalúdios, espalha do ar O escurigo doce, grande eiro da colher Palavareta dos vagalúdios, espalha do ar Obrigado, Vazeiro!